Histórias do Santo Rosário Beato Alain de la Roche E quanto ao Beato Alain de la Roche, que restabeleceu a devoção ao Rosário, recebeu ele muitos privilégios de Nossa Senhora. A Virgem, graciosamente, lhe apareceu diversas vezes para ensinar-lhe como conquistar a salvação, como se tornar um bom padre e religioso, e como se modelar a si mesmo conforme Nosso Senhor. Ele costumava ser horrivelmente tentado e perseguido por demônios, ao que uma tristeza profunda se lhe abatia sobre o Espírito, a ponto de levá-lo por vezes às raias do desespero. Mas Nossa Senhora o confortava sempre com sua presença, que dispersava as nuvens negras de sua alma. Ela o ensinou a rezar o Rosário, explicando-lhe o valor e os frutos a serem ganhos por ele. E deu-lhe um grande e glorioso privilégio, a honra de ser chamado de seu novo esposo. Como símbolo de seu amor casto por ela, a Virgem lhe colocou um anel no dedo e no pescoço, um colar feito do seu próprio cabelo, além de um rosário.